Bom dia, que bom ter você aqui comigo para rezarmos juntos o Terço de Santa Terezinha. E para bem iniciarmos, peço que você coloque as suas intenções. Pode ser por você ou por alguém que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, contra o aborto, contra as ideologias maléficas que afetam o mundo e tentam se infiltrar na nossa Igreja. Deixar alguns segundos a mais para você fazer as suas intenções particulares, enquanto eu faço as minhas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis querem tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda dezena. Segunda dezena. Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Terceira dezena Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra Meu Jesus, eu vos amo Meu Jesus, eu vos amo Meu Jesus, eu vos amo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Quarta dezena Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra Meu Jesus, eu vos amo 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 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quinta dezena Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra Meu Jesus, eu vos amo Meu Jesus, eu vos amo Meu Jesus, eu vos amo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia pois, advogada nossa Esses vossos óbvios misericordiosos a nós vou ver E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Santa Terezinha do Menino Jesus Rogai por nós Agradeço você que rezou comigo o primeiro terço do dia O terço de Santa Terezinha Convido para daqui a pouco, nove e quinze Rezarmos o segundo terço do dia O terço mariano Os mistérios dolorosos Convido também para assistir os demais vídeos do canal Na virada do dia, temos o santo do dia Às sete da manhã, leitura da Bíblia E dezenove horas, comentários a respeito de um livro Pela intercessão de Santa Terezinha E de todos os santos Fiquem com Deus Tenham um dia abençoado E até um próximo vídeo Tchau